Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre especiação e ancestralidade. Nossos objetivos da aula de hoje é conhecer o processo de especiação. Especiação. Que palavra é essa? Você já ouviu? Consegue similar com alguma outra palavra que você já tenha ouvido? Especiação. Vamos observar essa imagem. O que você entende por biodiversidade? Quais seres podemos observar nesta imagem? Um tempinho para vocês. Analisem bem a imagem. Música 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 Biodiversidade. Então vamos começar pela palavra. BIO significa vida. BIO significa vida. Diversidade. Diversos. Variedade. Então biodiversidade, variedade de vidas. E quais os seres nós podemos observar nesta imagem? Quais são as diversas vidas que temos nessa imagem? Então, nós podemos verificar a tartaruga, vários peixes, corais, esponjas. Então, são esses indivíduos que nós conseguimos identificar nessa imagem. Espero que vocês também tenham conseguido chegar nessa resposta. Os diferentes níveis de organização biológica nos ajudam a compreender melhor os sistemas biológicos. Todos os indivíduos, eles começam, então, o princípio de tudo está nos átomos. Um conjunto de átomos forma moléculas. As moléculas vão formar as organelas. E as organelas vão formar, então, as células. Um conjunto de células vai dar a formação de tecidos. Um conjunto de tecidos, a formação de órgãos. Estes órgãos vão dar a formação de sistemas. Sistemas respiratórios, cardiovasculares, entre outros. E esse conjunto de sistemas, todos esses sistemas, vai formar o organismo como um todo. O organismo completo. Este organismo estará inserido em uma população. Esta população estará inserida em uma comunidade. Esta comunidade estará inserida em um ecossistema. E esse ecossistema para parte do grupo maior, que se chama biosfera. Os organismos. Então, vamos falar um a um agora, para entender tudo bem certinho. Organismos. Então, aqui a gente tem um leão. Simbolizando um conjunto de todos os sistemas que formam, então, um ser vivo. Então, um organismo, como exemplo na aula, um leão. Conjunto de todos os sistemas formando um ser vivo. Espécie. Espécie. Olha, começamos a falar, então, do tema da aula. Espécie. O que significa? Conjunto de indivíduos semelhantes, que são capazes de cruzar. E o mais importante, gerar descendentes férteis. Então, isso que significa espécie. E aqui a gente tem, novamente, o leão com a leoa, os seus filhotes. População. População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Olha só. Então, aqui, novamente, nós temos a imagem de vários leões. Esses leões, né? Aqui, não mais os leões, mas aqui os pinguins e os elefantes marinhos. Nós temos, como exemplo, de comunidade. E o que significa comunidade? A comunidade, ela é formada por todos os organismos que vivem em uma área. Ou seja, todas as populações viventes de uma mesma região. Como eu falei, aqui, como exemplo, então, os pinguins reis e os elefantes marinhos, simbolizando comunidade. Ecossistema. Ecossistema é o conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. Ou seja, consideramos tanto fatores bióticos quanto abióticos. Ai, 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 agora eu vou pegar vocês. O que significa fatores bióticos e fatores abióticos? Bio significa vida. Então, toda vez que nós falamos de fatores bióticos, nós estamos falando de fatores vivos. Então, nós estamos falando do indivíduo em si, nós estamos falando das plantas, bactérias. São simbologias, né? Significa, então, os indivíduos bióticos. Indivíduos abióticos são importantes? Muito importantes. Porque eles compõem esse ecossistema. E quem são os indivíduos abióticos? O sol, a água, o solo. São exemplos de indivíduos de fatores abióticos. E para compor o ecossistema, nós precisamos tanto dos fatores bióticos, vivos, quanto dos fatores abióticos, para compor todo esse ecossistema. Biosfera, que é aquele conjunto maior que a professora falou para vocês. Então, biosfera, região do planeta onde encontramos os seres vivos. É o conjunto de todos os ecossistemas. Os ecossistemas, ele pode ser aquático, pode ser terrestre e o conjunto de tudo isso, biosfera. Então, região do planeta onde encontramos os seres vivos. O conjunto de todos os ecossistemas existentes na Terra. Olha que imagem linda. Especiação, tema da aula. O que significa especiação? Processo evolutivo, pelo qual as populações de uma espécie evoluem para se tornarem espécies distintas. Dando origem a uma enorme diversidade de organismos. Esse processo evolutivo, ele demora um longo período. Ele não acontece lentamente. Então, é um processo que vai demorar muitos e muitos anos. Esse processo pode ser uma transformação gradual, ou seja, aos poucos, de uma espécie em outra. Então, é quando um indivíduo, gradualmente, ao longo do tempo, vai se formando em outro indivíduo. E se chama anagênese. É esse o nome que se dá a esse processo. Ou também pela divisão de uma espécie em duas outras espécies. Aí nós chamamos de cladogênese. Então, quando nós temos uma espécie e com o passar do tempo, essa espécie vai se formando, então, vai se dividindo ali e vai formando outras duas espécies. Então, para este processo, nós damos o nome de cladogênese. Vamos à nossa primeira atividade. Observe o texto e as palavras em negrito. Todos os indivíduos da mesma espécie animal que estavam vivendo na região, ficaram ameaçados por diferentes bactérias, que eram capazes de romper a barreira impostas pela pele, causando sérios danos aos organismos. Nesses casos, a ação dos macrófagos, conduzidos pelo sangue até o local da inflamação, foi de suma importância. De acordo com a ordem em que esses termos aparecem, quais os níveis de organização utilizados? Uma dica para vocês, peguem as palavras que estão em negrito separadamente, anotem nos seus cadernos, para daí chegar, então, à solução, para conseguir encontrar as respostas. Um tempinho para vocês pensarem. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, Nono Ano, conseguiram resolver? Então, vamos à pergunta. De acordo com a ordem em que esses termos aparecem, quais os níveis de organização utilizados? Espero que vocês tenham seguirem, todos os indivíduos da mesma espécie animal que estavam vivendo na região, chama-se então, chamamos de população. As bactérias? As bactérias são organismos, a pele é um órgão, macrófagos são células, células de defesa do nosso organismo. E o sangue é um tecido, um tecido líquido, mas é um tecido. Para a especiação acontecer, são necessárias algumas condições. Variabilidade, variabilidade, variações, né? Então, essa variabilidade. Seleção natural. Seleção natural é aquele processo onde os indivíduos mais adaptados vão conseguir sobreviver. Os mais adaptados. Isolamento reprodutivo. Então, as espécies vão ficar em isolamento e isso acaba afetando na reprodução. Variabilidade. É a diferença entre os indivíduos de uma mesma espécie. Então, assim como o próprio nome já fala, variabilidade. Essa variação. Atuação do processo de seleção natural. Seleção natural é muito importante a gente falar sobre seleção natural. Por quê? São aqueles indivíduos mais adaptados ao meio que vão conseguir continuar, dar continuidade à sua espécie. E é o que os indivíduos procuram. É o mais importante. Não é só sobreviver, mas também dar continuidade à sua espécie. E o isolamento reprodutivo. Que ocorre quando duas populações de uma mesma espécie se tornam diferentes entre si. Formando espécies distintas. Então, eu tenho uma espécie e com esse isolamento reprodutivo, eu acabo formando duas espécies diferentes. Distintas. Diferentes. Árvores filogenéticas ou também cladogramas. Podemos encontrar com esses dois nomes. São diagramas que indicam a relação de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos de mesma espécie ou também de espécies diferentes. Então, aqui nós vamos verificar um cladograma. Então, neste cladograma, aqui na pontinha, aqui no começo do cladograma, a gente tem a raiz. A raiz desse cladograma. E o que representa essa raiz? Representa um provável grupo ou uma espécie ancestral. Vamos subindo aqui o cladograma e nós encontramos, olha aqui, o nó. E o que significa o nó? O nó é o ponto de onde partem as ramificações ou ramos. Ramos, está aqui o ramo, olha. Cada nó indica um evento cladogenético. Então, aqui eu consigo identificar que ocorreu um evento cladogenético. Os ramos, aqui, indicam essas linhas do cladograma que conduzem a um ou mais grupos terminais. Os grupos de seres vivos compõem os terminais nos cladogramas, tá? Então, aqui, a raiz, da raiz, nós vamos ao nó, do nó, nós vamos aos ramos. Olha, claro, bifurcou, né? Então, vamos aos ramos. E os ramos nos levam aos terminais, ou seja, aos indivíduos. Quanto mais recente é o ancestral entre dois ou mais grupos, maior é o grau de parentesco evolutivo entre eles. Ou seja, maior é a quantidade de características que esses indivíduos vão compartilhar. Então, os ancestrais comuns mais recentes de A mais B, ancestrais comuns mais recentes de A, B, C, D e E, a gente vê aqui, verifica aqui neste nó. As espécies de interesse, então, a gente tem aqui em cima A, B, C, D e E. E aqui, então, a gente vê que os ancestrais, eles estão à base desse cladograma. E, acima do cladograma, as espécies atuais. Mais uma atividade para vocês. Na borda norte e na borda sul do Grand Canyon, habitam duas populações de esquilos, com diferenças morfológicas marcantes, que em condições naturais, sem as barreiras geográficas, não são capazes de intercruzarem. As duas populações, vocês vão completar aqui neste espaço, diferentes devido principalmente ao quê? Um tempinho para vocês responderem. E, acima do cladograma, as espécies de intercâmbio, E, acima do cladograma, as espécies de intercâmbio, E, acima do cladograma, as espécies de intercâmbio, E aí, Nonuano, conseguiram preencher esses espaços aqui? Vamos à resposta. Então, na borda norte, na borda sul do Grand Canyon, habitam duas populações de esquilos com diferenças morfológicas. Então, ali desse aspecto físico deles, que são bem marcantes. Que em condições naturais, sem as barreiras geográficas, o que são as barreiras geográficas? Não pode ser um rio, pode ser uma montanha, são exemplos de barreiras geográficas. Não são capazes de se intercruzar. As duas populações constituem espécies diferentes, devido principalmente ao isolamento reprodutivo. Eu espero que vocês tenham acertado, hein? O que vimos na aula de hoje, o conceito de especiação, o conceito de organismo, o conceito de espécie, não esqueçam, espécie então é aquele que consegue cruzar e gerar descendentes férteis. O conceito de população, comunidade, ecossistema e biosfera, que compõem tudo isso. E também o conceito de árvore filogenética. Neste vídeo, nós falamos sobre especiação e ancestralidade. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho